Coitão de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira dentro Coitão de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira dentro Mas é que eu vou chegar na disciplina Se eles é o capeta, nós domina o inferno só fazendo rima Por isso eu vou chegar e vou entender É pouca coisa que eu tenho só pra te dizer Te desafiei só pra ver o seu potencial Mas sei que na minha mão hoje você vai passar mal Depois você me segue ou pode ser fora da batalha Você fala, ei Nicole, isso é fenomenal Você me desafiou, então você não aguenta Por isso que a potência você não aguenta Vai vendo que eu rimo, eu posso mano até travar Mas você sabe que no final eu chego a desenrolar Você me desafiou, só que agora é suicídio Porque hoje, parça, eu risco seu nome Do meu livro tá suave e agora falou é inferno Não, 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 você dorme é no cemitério Porque lá que é meu lugar de descanso E você viu como rimando na base você vai fora Além de ser meu lugar de descanso Na rima eu já avanço E também é o lugar onde minha mãe mora Então mando lembranças e boas energias E falo que hoje pra ela eu vou mandar sua filha Mas tá suave, parça, que assim eu vou falar E hoje na sua casa a saudade dela você vai matar Mas da hora rimando você no embrada Não precisa mandar salve Firma velho, só um copo de cachato Da hora legal levo também e além disso também levo as rimas lá no trem Mas aí, parceira, nessa eu vou ficar devendo Não vou deixar isso não, vou deixar seu sangue escorrendo Pode deixar o meu sangue na moral Eu vou fazendo rima que não é um delírio Você falou que vai deixar o meu sangue no instrumental Quero que se for do sangue ela faça parte do meu espírito Então eu vou tirar E uma penada você vai virar Mas tá tranquilo Não faz parte do sangue Por isso que hoje você não foi o bastante E aí, família, muito barulho pra batalha E aí, família, muito barulho pra batalha E aí, gobeu assim, mas foi esse abrindo Por que começou? Muito barulho à minha esquerda para a Nicole MC Diferentemente, muito barulho à minha direita para a Tris MC E colhe um pontinho Ainda tem chão Tchau